A gente da DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Franca, estouraram nesta quinta-feira uma indústria caseira de falsificação de defensivos agrícolas. 200 galões com rótulos de marcas variadas prontos para distribuição e um farto material para falsificar o defensivo foram apreendidos. Também foram encontradas centenas de embalagens vazias. Ninguém foi preso. O investigador Renato César conta como foi o trabalho da polícia para chegar à casa em construção no Jardim Moema, que a quadrilha usava como laboratório para falsificação do veneno. E aí E aí E aí Obrigado.